O Conselho Nacional de Justiça aceitou parcialmente um pedido do Estado do Paraná contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que declarou como inconstitucional uma lei federal. O presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, também anunciou a criação de um grupo que deve apontar melhorias nos tribunais de justiça. Durante a primeira sessão com oito novos conselheiros, o presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, anunciou a criação de um grupo de trabalho para fazer um diagnóstico e apontar melhorias nos tribunais de justiça. O objetivo é visualizar os problemas para encontrar as soluções. A sessão foi retomada à tarde com a discussão de um pedido do Estado do Paraná. O Estado alega que os depósitos judiciais de tributos devem ser utilizados para pagamentos de precatórios. Mas o Tribunal de Justiça do Estado não concedeu o pedido, já que esses depósitos pertencem a outros fundos e que os valores não estavam previstos no orçamento do Estado. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou inconstitucional a lei federal que trata dos depósitos judiciais de tributos. Para o relator, conselheiro Guilherme Calmon, o tribunal deve analisar o pedido do Estado. Disse também que o tribunal não pode considerar inconstitucional uma lei federal. Os demais conselheiros acompanharam o relator. Os conselheiros também discutiram o pedido de uma magistrada para ficar afastada do trabalho durante um ano para realizar tese de doutorado. O relator, conselheiro Emanuel Campelo, já havia concedido dois meses de licença para a juíza. Ela já ficou afastada por seis meses. Dois permitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dois concedidos pelo CNJ e ainda tirou férias. O relator votou pela concessão de mais seis meses para a magistrada concluir os estudos. Entendo que um prazo razoável para a tese de doutorado a ser fixado apenas para o caso concreto aqui em análise, deve ser de um ano, prazo suficiente para que a requerente, com dedicação exclusiva, possa concluir o trabalho, já que se trata de profissional habituado a produzir textos e defender teses ao decidir as lides que lhe são cotidianamente apresentadas. A conselheira Maria Cristina Peduzzi abriu divergência, dizendo que o prazo de seis meses foi suficiente para concluir a pesquisa. É sacrifício? É um sacrifício que se conquistam as coisas, mas a jurisdição tem preferência na nossa vida profissional. Daí porque me parece que o prazo de seis meses é suficiente, não vejo por que ampliar para um ano. O presidente, o ministro Joaquim Barbosa, concordou com o relator e explicou que o estudo trará retornos ao tribunal. Achar que se faz um trabalho de doutorado, de qualidade, de profundidade, com seis meses, é um absurdo. Na verdade, nós estaremos inviabilizando os estudos que essa moça se propôs a fazer. O conselheiro Flávio Cirângelo pediu vista para analisar a questão, mas adiantou que o prazo de licença para estudos deve ser determinado pelo CNJ, já que a resolução 64 do conselho não especifica esses prazos.